Project Zero Vocês estão prontos para começar a foto fatal? Nessa mansão, no Japão Os caras fizeram o ritual, mataram a criança E viraram todos fantasmas Então, isso é o É o Sasuke Tô jogando, olha o gameplay Uma máscara do zangado Pera, e se eu tirar? O que? Menino preso Fantasmos reais capturados em câmeras, confira Selfie Nada de especial Que isso, pô? Homem olhando pra baixo Pera, eu nem entendi o que eu tô fazendo com esses fantasmas Eu tô obtendo umas fotos por Insta, velho Tem alguém sumindo na escada Ah, não tem ninguém, tá tudo bem Primeira no jutsu Toma essa Caralho, quase perdi o bebê Ai, caralho É o que eu teria feito se eu tivesse me assustado Mas eu não me assustaria A porta da frente não se move, é como se algo estivesse prendendo Parece estar selada por uma força poderosa Porra, como que você entrou? Da fu... Que dedo feio da porra, mano Leão? Caralho, toma no teu cu Homem vagando Gravador, uh, nossa, caí no beite, velho Achei que era um espírito WTF? Ah, meu Deus, um cadáver Perdi o homem morto Ah, veio o homem Macaco Correndo atrás de mim Assim é fácil fazer uma... Caralho, para, mano Beijou minha boca Parece com uma kimono antiga dentro do baú Você nem abriu o baú para ver Machista Desculpa, moça, eu não queria ter tirado foto de você pelada Ei, gatinha, o que você está fazendo aqui sozinha nessa mansão? Você está chorando? Uma moça bonita dessa, cara Pega o item antes... Ai, caralho Sai, mano Ele está beijando a minha boca Mano, o cara não morre, velho Que merda é essa? Cancela ele Olha a foto dele Sendo machista Esse cabelinho de... Foto do editor Peguei uma chave pequena na gaveta Parece antigo, eu me pergunto se é uma chave para uma porta Ah, isso é um buceta, velho Quantas vezes a protagonista tem, gente? WTF? A Dilma, caralho O fantasma do slow motion O Ghost Mane Ei, gatinha Não sei se já te falaram, mas você me lembra muito uma personagem Você conhece a Ramona Flowers? Sinto uma presença poderosa vindo do lado de trás da porta Ah, ali Sedutora Nossa, precisava se inclinar toda para subir essa escada, velho Ela chama o irmão dela de Onichan, na versão em japonês? Sim, ainda bem que estou jogando a dublada então Não queria ter gente se masturbando depois de assistir a minha live Ai Action figures do novo Star Wars? Olha o Papatini Nossa, esse som é estranhamente satisfatório e não satisfatório ao mesmo tempo Parece que ela está pisando uma bosta Parece que ela está pisando em bosta toda vez que ela anda Meu maior pesadelo Meu maior pesadelo Crianças Que pô Cadê esses anão? Que caralho é isso, mano? É o novo bolinho Mico-chan Passa, te abufa Aceitas? Massagem grátis What the fuck? Sólo também, sólo também Ajuda-me, senhor Vou pegar mais café Que? Pera aí Cabeça de... Que? Eu não quis rir de você, desculpa, mano Alguém aqui acredita genuinamente que viu um fantasma já? Porque eu acabei de ver um O fantasma da sua mãe na minha cama LOL Que isso? Marcar com os fantasmas Não! O sumbro do ratinho UUUUUU Por que animais não tem fantasma? Só pessoa pode ter fantasma? Por que não tem fantasma de esquilo? Passando um cachorro, passando um gato Caralho, passou a porra do pirralho Vou pegar esse aqui nessa Vou fotografar esse aqui nessa agora Ah não Peguei! Agora peguei seu puto! Uh, criança fugindo Caralho Foto... Fremio! Nice! Olha a minha criança Já tava morta Cadê? Que isso, meu Deus? Parecia a cabeça no chão Caguei muito jogando esse jogo Uma vez eu me caguei no carro do meu pai Eu era velho demais pra ter me cagado Foi uma história muito humilhante Eu não segurei a bosta mas eu segurei as lágrimas Cagar é uma bela lição de vida O que essa live virou Eu tô a três horas e meia tirando foto de gente morta Cês tão suave Começo a falar de cocô É, que nojo Hipócritas Amiga, cê não consegue descer escadas Obrigado Se eu chegar muito perto da fogueira Sinto como se meu rosto fosse queimar É assim que o fogo funciona A fogueira foi destruída Do pedaço de madeira Pega um Faz uma tocha Porque eu tenho uma lanterna Por que eu precisar de uma tocha? Ah não Senhorita Ai meu Deus, a mulher entrou em mim Pediatra é do pé Pedreira é do pé Do pé é pedófilo Por que o Michael Jackson não precisava tão bem? Vai jogar Fortnite, seu filho da puta Ah, pode ser a foto do relógio Que que é isso? É o Patolino? Livros antigos Eles são sobre rituais de magia negra Isso aí cê se interessa né caralho Os outros não, beleza A Bíblia Livro de Português Apostila de Biologia Não sabia nada Satanismo Opa Por que cê tá tão nervosa? Cê já abriu isso antes Por que cê tá tão nervosa? Cê vai me deixando ansioso porra Eles inventaram abrir porta pra proximidade Finalmente A tecnologia chegou Que isso? O chupacu 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 Eu apertei o boto errado Eu apertei o boto errado Eu apertei o boto errado Nossa, cê foi o fantasma mais triste do mundo Nunca nem tirou a foto dele Eu tô muito decepcionado Ah, sai Me deixa em paz WTF? Passou um turbina ali? Maconha não é droga, é remédio Aparentemente todo o Japão concorda Em todos os jogos de terror E aí, beleza? Eu tô suave Ah não, mano Vai se fuder Eu não aguento mais Nossa, ele tá muito vindo chupar meu cu Quando eu coloquei a boneca cagou-me Ah não, mano Olha o nome da porra da boneca, velho Ah, velho A gaveta se abriu Tem uma máscara estranha na gaveta Ah, o zangado Tch 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 A máscara alegre Eu contente E aí, beleza? E aí, velho Você botou o seu nome de guilindo foda Pra toda vez que as pessoas forem ler o seu nome Elas vão te elogiar, velho A partir de agora eu vou mudar o meu link da Twitch pra CELBIT GOSTOSO Eu tô curioso Qual é o nome dessa máscara? Chuta Eu não faço ideia qual o nome dela O quê? É a Feliz? Essa máscara é demais, mano Eu podia olhar pra ela pra sempre E aí É um zangado mesmo Esse não é o ninja Esse é o demônio Ah, não! Eu lembrei desse demônio Ele é muito filho da puta Ah! Eu tirei a foto Para, 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 para Tinha tirado a foto, mano? Não pode deixar esse jogo me estressar Tá tudo bem É só um videogame É um videogame que é uma obra fictícia Sobre uma coisa que já é fictícia Pra conversar que é fantasma Então nem tem pra se estressar Ah! Que susto, meu Deus Que porra, mano Não pode deixar esse jogo me estressar Tá tudo bem É só um videogame ali Oh! Hã? Que foi isso? Não, aí eu não tô entendendo mais Absolutamente nada Me tacou a flashbang, velho Mata logo Nossa, ele mandou Ele mandou a chubadinha Vocês viram? Ele mandou aquele passinho Tô jogando contra o Fallen japonês Toro Vai Mostra Mostra a cabecinha Mostra a cabecinha Mostra a cabeça, meu Deus do céu Uau! Saiba quem são os novos brothers Peraí, eu rezei Caralho, parece muito recente mesmo Ele mergulhou Nossa, ele... Ah, não, mano Ele mergulhou assim, ó O fantasma mergulhou No chão Vai se fuder esse jogo Ah! Eu tomei Essa, essa é a pedra que eu preciso Ai, 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 meu coração Ai, ai, ai E essa pedra espelada que eu vou encontrar aqui, ó Chuplou! Mentira Puta, meu pau É muito grande, velho Presencia agora a lenda viva Então vamos brincar, seu bosto Chupa minha rola fantasmagórica, seu otário É fantasmagórica porque é muito branca e quase ninguém nunca viu Otário Nem fudendo que ela vai... Mano, é meu irmão É meu irmão mesmo Não acredito que meu irmão veio pra porra da mansão assombrada, voltou no tempo, pegou a mulher morta quando ela tava viva Quão gado, filho da puta, você tem que ser pra voltar no tempo pegar uma menina que tava morta, velho Nem fudendo, finalmente alguma coisa saiu do espelho Eu não quero que isso saia do espelho Aaaaaah! Lúcio, minha vida, velho! Para de gritar Vai tomar no meio do seu cu Vai tomar no meio do seu cu Me assustei, seu arrombado Vai tomar no meio do seu... Com licença, eu não vi onde está Eu não tenho noção espacial Em Gun City Um pedaço, obrigado por esperar Que isso, mano Peguei no meio do negócio Só sabe apontar, caralho Obrigado Por tudo Obrigado